Ei, meu Deus, ei, ei, vim fazer isso Passam pra frente Cardozo, vamos continuar Vamos continuar, Cardozo, pessoal Abra a alha Abra a alha Abra a alha Abra a alha E eu dizer que não anda, tem medo Não anda, tem medo Não anda, tem medo E então você sim, você tem medo Você piora Vamos, não Vamos, vamos, vai lá em frente Mano, o pessoal é só senhor Vem a família 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 Mano, o pessoal faz favor Vem a família Mamães Vamos passar aqui a frente Passam aqui, mamães O pessoal vem a família Malhos Vem a frente do pau Faz favor Mamães 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 O O O O O O Por favor, por favor. 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 o 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